Vou te pegar Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Molhou o seu rostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chugar Molhou o seu gostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chugar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, mas é parar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, mas é parar O capitão mandou, o maru disse senhor Andou na prancha, cuidado tubar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado tubar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado tubar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado tubar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar, essa é a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Somos piratas, o rei da vacação Vou navegar, cumprindo a dor dentro do meu capitão Capitão, tchau, acabei dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda